Presidente, estou aqui, espero que você esteja me ouvindo. Presidente, você está me ouvindo? É importante contar a história do começo. A obsessão que eu tenho para tentar cuidar de combater a fome no mundo é exatamente pela minha origem. Eu nasci num estado muito pobre do Nordeste e com sete anos de idade, a minha mãe teve que se retirar do Nordeste para São Paulo, com oito filhos menores, na perspectiva de fazer os filhos sobreviverem. Eu não tenho vergonha de dizer que eu fui comer pão pela primeira vez com sete anos de idade, já em São Paulo. E é inadmissível que no século XXI, num mundo com alta tecnologia, com desenvolvimento genético altamente admirável, com o homem visitando vários planetas, a gente tem a criança que vai dormir de noite sem comer e levante de manhã sem ter um pão com manteiga para tomar café. A fome não é um fenômeno da natureza. A fome é a irresponsabilidade dos governantes do mundo que não querem enxergar as pessoas mais pobres, que não cuidam, não cuidam da necessidade de distribuição de alimento. A minha experiência como presidente da República do Brasil é que eu disse no meu discurso de posse, em janeiro de 2003, eu disse, se quando eu terminar o meu mandato, cada criança, cada mulher e cada homem estiver fazendo três refeições por dia, eu já terei cumprido a missão de vida na minha passagem pela terra. E foi assim que nós fizemos no Brasil. Nós criamos o programa Fome Zero, que depois se transformou no programa Bolsa Família, e nós resolvemos fazer o milagre de colocar o povo pobre dentro do orçamento da União. Eu não sei se todo mundo aqui que está nesse plenário sabe como é que se faz um orçamento. O orçamento de um governo federal, você pega toda a previsão que você tem de arrecadação de todos os impostos e você vai distribuir pelas áreas que você tem que cuidar, educação, saúde, transporte, diplomacia, forças armadas, tudo o que você tem que distribuir. Acontece que nunca sobra espaço para o pobre, porque o pobre não é organizado, o pobre não está em sindicato, o pobre não tem condição de fazer passeata, de a capital protestar. O pobre é pobre. E eu, quando era mais jovem, eu imaginava, eu dizia assim, as pessoas têm que passar fome para aprender a lutar, é preciso. Aí eu descobri que a fome não leva ninguém à revolução, a fome leva as pessoas à submissão. Então, cabe ao Estado, seja ele o americano, o brasileiro, o chinês, o finlandês, o norueguês, ter como premissa básica atender as necessidades do mais pobre. O rico não precisa do Estado. A classe média alta não precisa do Estado. Quem precisa do Estado são as pessoas que não tiveram oportunidade de estudar, que não têm uma profissão, que não conseguirem inventar uma Microsoft, que não têm condições. Essas pessoas precisam do Estado. Então, é para elas que o Estado precisa governar. E esse é o sucesso que eu tive no meu governo. Nós conseguimos acabar com a fome em 2014. E depois que eu votei à presidência agora, em 2023, nós encontramos 33 milhões de pessoas com fome outra vez. Já acabamos, já tiramos 24 milhões e 500 mil pessoas. E até 2026, eu quero outra vez apresentar ao mundo o Brasil sem fome. Então, eu queria terminar dizendo para vocês uma coisa, gente, de coração. Aos 78 anos de idade, quero dizer para vocês, eu vivo o melhor momento da minha vida. Eu me sinto um ser humano pleno. E queria dizer para vocês, a fome no mundo não é falta de dinheiro, é falta de vergonha na nossa cara que governamos o mundo. Porque na hora que a gente tiver vergonha, na hora que a gente assumir compromisso, a gente acaba com a fome. É isso. Por isso, obrigado pela oportunidade. Eu não sou... Obrigado. Obrigado. Obrigado pelo seu compromisso. Obrigado. 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 E aí